E você vai me ajudar a perceber que o meu caminho é você E ninguém nunca vai fazer eu me sentir de novo assim Vi seu sorriso em meu sonho, segui seu rato na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento, senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um louco meio rissecado pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca desidocado, me pertencia bem lá no fundo Sinais me mostraram o caminho até você, vagalões guiam-me sem perceber E no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudaram a perceber que o meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindo de um lugar tão longe, às vezes se escondem Num farol e uma ilha numa noite tão vazia Eu beijei você até o amanhecer Oi amor, chegou hoje o grande dia nosso Depois de oito anos de namoro E um ano, um ano e meio que marcamos Chegou a nossa data Queria dizer que eu estou muito feliz E que espero que você também esteja muito feliz Que a gente possa viver o resto da nossa vida junto E espero que a gente crie uma família Uma família unida, boa E com certeza vou tentar fazer você o mais feliz possível Foi meu amor Chegou nosso dia O tão esperado dia Espero que a gente possa ser muito feliz Que não falte amor Companheirismo, respeito E que a gente possa fazer uma família linda Obrigada por tudo E me espera no altar Que eu estou chegando Os sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes guiam-me sem perceber E no fim da estrada Uma luz parece ser você Os sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais lindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farol, em uma ilha, numa noite tão vazia Eu bebei você Os sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais lindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farol, em uma ilha, numa noite tão vazia Eu bebei você Até o amanhecer E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Eu bebi você 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 Obrigado.